Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma rodada de pesquisa BTG FSB, aqui para discutirmos o que a décima rodada acabou de ser divulgada nesse dia 22 de agosto, nessa segunda-feira. Lembrando, foram entrevistados duas mil pessoas durante esse último fim de semana e aqui a gente traz dois especialistas para discutir o que essa décima rodada BTG FSB nos trouxe e nos está dizendo sobre as eleições presidenciais de 2022. Para isso, eu chamo agora o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski. Marcelo, quais foram os destaques dessa décima rodada e o que essa pesquisa de hoje trouxe para formar aí essa foto e esse filme das eleições presidenciais de 2022? Bom, olá, Daniel. Olá a quem nos assiste aqui no canal do BTG no YouTube. é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre os resultados da décima rodada de pesquisa eleitoral do BTG FSB. A gente tem feito pesquisas desde o mês de março, em março, abril, maio, fizemos pesquisas mensais. Nos meses de junho e julho, divulgamos dois levantamentos em cada mês, portanto uma frequência quinzenal. E agora, desde oito de agosto, a gente está com uma divulgação semanal das pesquisas e segue assim até a eleição. E o que a gente vê nessa décima rodada, nesse décimo levantamento, é uma consolidação da liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, que se mantém no mesmo patamar que ele tinha há uma semana, com um crescimento na semana dentro da margem, mas num prazo um pouco mais longo, ao longo dos últimos 30 dias, um crescimento um pouco mais significativo do presidente Jair Bolsonaro. Eu começo primeiro pela intenção de voto espontânea, que é quando a gente não diz para o entrevistado quem são os candidatos. A gente apenas pergunta se as eleições fossem hoje, em quem as pessoas votariam para presidente. E a gente tem Lula estacionado ali no patamar de 41% das intenções de voto, mesmo índice que ele tinha alcançado na semana passada, mas Bolsonaro oscilando ali no limite da margem de erro, que é de dois pontos para cima ou para baixo, ele foi, na votação espontânea, de 32% para 34% das intenções de voto. Com isso, a diferença entre os dois no cenário espontâneo, ela encolheu ali de 9% para 7 pontos percentuais. Mas vale lembrar, como eu tinha dito, que o Bolsonaro tinha, no final de julho, na pesquisa de 25 de julho, 30% das intenções de voto espontâneas contra 40% de Lula. Lula, nesse último mês, nesses últimos praticamente 30 dias, oscilou um ponto para cima, foi a 41%, Bolsonaro cresceu de 30% para 34%. Agora, no cenário estimulado, que é quando a gente apresenta a relação dos 12 candidatos que estão oficialmente registrados no Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem, de novo, uma estabilidade do ex-presidente Lula, que se mantém na liderança com 45% das intenções de voto, e, de novo, um crescimento dentro do limite da margem de erro do presidente Bolsonaro. Bolsonaro tinha uma semana 34% e agora tem 36%. Agora, se a gente pegar a fotografia um pouco mais distante ali, e comparar com o final de julho e ver como é que está ali ao longo desses últimos 30 dias, a gente vê Lula parado, oscilou de 44% para 45%, com o presidente Bolsonaro crescendo aí ao longo desses últimos 30 dias, de 31% para 36% das intenções de voto. Os demais candidatos, o melhor colocado hoje é Ciro Gomes, que na semana passada tinha 8%, agora foi para 6%, é uma oscilação dentro da margem, mas, aparentemente, Ciro perdeu um pouco dos seus eleitores para o próprio presidente Bolsonaro, eleitores que rejeitam o ex-presidente Lula, o Ciro tem feito vários discursos, inclusive, contra o petista, e isso, de alguma maneira, parece ter deslocado alguns dos votos de Ciro Gomes para o presidente Bolsonaro. A gente tem uma diferença hoje, que está na casa dos 9 pontos percentuais, essa diferença vem variando ao longo do tempo, há duas semanas ela estava em 11 pontos. Mas a gente vê em vários indicadores da pesquisa o encurtamento dessa diferença, e esse encurtamento se deu basicamente em três perfis do eleitorado. A grande novidade dessa pesquisa é principalmente o impacto que o Auxílio Brasil de R$ 600 começou a trazer na corrida eleitoral. A gente, na semana passada, falou um pouco disso, e a gente via que até a pesquisa do dia 15 de agosto, os beneficiários do Auxílio Brasil não tinham aumentado a sua intenção de voto no presidente Lula, desculpa, no presidente Bolsonaro. A diferença, a vantagem de Lula para Bolsonaro nesse segmento do eleitorado continuava muito grande. Essa diferença, ela continua grande, ela está hoje na casa de praticamente 20 pontos percentuais, mas o Bolsonaro pela primeira vez aparece nesse segmento acima dos 30% das intenções de voto. O Bolsonaro tem 31% entre os beneficiários do Auxílio Brasil. O que mostra, claro, a gente precisa ver se isso vai ser uma tendência, se nas próximas pesquisas isso vai se repetir, mas aparentemente o Bolsonaro cresceu nesse segmento do eleitorado, muito em função de já ter chegado praticamente no calendário cheio de pagamento do benefício. Vale lembrar que o benefício do Auxílio Brasil de R$ 600 começou a ser pago, a primeira parcela de R$ 600, ela começou a ser paga no dia 9 de agosto, mas o ciclo de pagamento só se encerra neste 22 de agosto. Com as entrevistas tendo sido feitas de 19 a 21 de agosto, a gente já pegou a maioria dos beneficiários que foram entrevistados na pesquisa impactados aí no bolso, no dia a dia ali das suas finanças pessoais, já impactado pelo benefício de R$ 600. Isso aparentemente favoreceu o desempenho do candidato, do presidente que é candidato à reeleição. A gente tem um outro dado também, bastante interessante de olhar, que é a certeza de voto. A gente nessa rodada atingiu 79% do eleitorado declarando voto em algum candidato e dizendo que não muda mais de voto até o dia da eleição. É o maior percentual da série. Há duas semanas a gente tinha 75% do eleitorado. E o eleitorado mais convicto é justamente o eleitorado de Jair Bolsonaro. Praticamente nove em cada dez pessoas que declaram voto em primeiro turno no presidente Bolsonaro, dizem que não mudarão mais seu voto até a eleição. 89% dos seus eleitores. O segundo maior percentual de convicção é justamente do principal adversário do presidente, o líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula, onde 81% dos seus eleitores dizem que não mudarão mais o seu voto. E o que a gente observa, então, em relação ao segundo turno, o segundo turno mais provável de acontecer, que é o segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. Vale lembrar que nessa rodada Lula atingiu cerca de 49% dos votos válidos, o que indica uma grande possibilidade de haver segundo turno na eleição desse ano. Lula ficou parado, oscilou ali de 53% para 52% das intenções de voto de segundo turno, enquanto Bolsonaro foi de 38% para 39%. Números bastante estáveis. E o que esses números dizem para a gente, Daniel? Dizem, de alguma maneira, que Bolsonaro está ganhando terreno entre eleitores que admitiam já a hipótese de votar nele no primeiro turno, mas ele não consegue ganhar ainda terreno na mesma proporção nesse segundo turno contra Lula. Vale lembrar, se a gente fizer aquela mesma comparação lá do final de julho, enquanto no primeiro turno Bolsonaro cresceu cinco pontos, na simulação do segundo turno contra Lula, ele cresceu um pouco menos, ele cresceu três pontos. E o Lula ficou praticamente estável ali ao longo desses últimos 30 dias. E isso muito em função da taxa de rejeição. O Bolsonaro continua com um grande desafio de reduzir a sua taxa de rejeição. Ele tem uma taxa de rejeição hoje de 55%, a uma semana era de 54%, a duas semanas era de 53%. Ele não está conseguindo mais reduzir a sua taxa de rejeição e esse é talvez o seu principal desafio. Ele precisa baixar essa rejeição da casa dos 50%, porque para vencer a eleição, mesmo que em segundo turno, qualquer candidato precisa ter 50% mais um dos votos, ou seja, ele não pode ser rejeitado pela maioria do eleitorado. Não é uma tarefa impossível, a gente tem visto, por exemplo, a rejeição ao Bolsonaro no final de maio estava em 59%, ela já caiu ali 4, 5 pontos, mas ele tem um desafio de continuar melhorando essa rejeição que, por enquanto, nas duas últimas semanas se estabilizou. Ele também tem um desafio, obviamente, de tentar aumentar a rejeição do seu principal adversário. Lula está parado ali numa rejeição de 45%, 44% nas últimas três semanas, o que indica também uma rejeição bastante estável, 10 pontos, 11 pontos abaixo da rejeição do próprio presidente. E para fechar, a gente tem que olhar o que aconteceu nessa semana do ponto de vista da economia. A gente teve nessa semana, além do que eu já citei, o pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil de 600 reais, a gente teve também uma nova redução no preço dos combustíveis, tanto da gasolina quanto principalmente do óleo diesel. E a gente vê que as pessoas, o eleitorado brasileiro, ficou sabendo disso. A gente tem um percentual já bastante elevado, é o maior da série, chegou a 72% do eleitorado, que reconhece que o preço dos combustíveis está mais barato nas bombas do que estava no passado recente. Há uma semana, por exemplo, esse percentual estava em 64%. E também a gente tem uma perspectiva bastante positiva em relação à inflação futura. A gente, para quem nos acompanha ter uma ideia, no final de maio, na primeira pesquisa em que a gente fez essa pergunta, 70% dos eleitores brasileiros achavam que, nos próximos três meses, o preço das coisas, dos produtos, dos serviços que eles costumam comprar, ficaria mais caro. Esse percentual foi caindo, foi caindo, chegou na rodada passada, no dia 15 de agosto, a 40%, e agora nessa rodada encolheu para 35%. E pela primeira vez, a fatia pessimista do eleitorado em relação à expectativa de inflação, esses 35%, ficou do mesmo tamanho da fatia de eleitores que estão otimistas, que acham que os preços vão cair, vão diminuir nos próximos três meses, os mesmos 35%. E por que isso é muito importante? Porque quando a gente olha nos dois polos, entre quem acha que a inflação vai cair, Bolsonaro é mais votado, ele é bem mais votado que o Lula, que tem uma vantagem de 14 pontos nesse segmento. O contrário, entre os pessimistas em relação à inflação, o Lula é bem mais votado que o Bolsonaro, uma diferença de 37 pontos percentuais. E nesse meio do caminho, na maior parte, em um quarto do eleitorado, que acha que os preços vão ficar iguais, os dois candidatos empatam. Então, à medida que o presidente Bolsonaro conseguir convencer as pessoas de que a inflação está controlada e que até os preços vão cair no curto prazo, ele tem uma tendência de conseguir crescer mais alguns pontos. Mas o que a gente tem visto, por enquanto, para encerrar, é que Bolsonaro tem crescido sem tirar votos de Lula. E isso não mexe ali com a conta dos votos válidos. O Lula tem se mantido com 45%, aparentemente Bolsonaro tirou um pouco de votos de Ciro Gomes. A gente vai ter que avaliar o quanto esse movimento vai continuar. E à medida, não, a gente não pode afirmar que ele vai conseguir, mas se ele conseguir tirar votos de Lula, ele também melhora um pouco o seu desempenho na simulação de segundo turno. O fato é, para a gente tentar resumir aqui em uma frase, a eleição está bastante aberta. A gente tem aí nas próximas semanas que acompanhar o que vai acontecer com o impacto do Auxílio Brasil, das novas reduções, e principalmente das novas reduções nos combustíveis, mas principalmente também com a aceleração da campanha. Como eu falei, a sabatina no Jornal Nacional, que é o telejornal de maior audiência no país, Bolsonaro vai na segunda-feira, Lula será entrevistado na quinta-feira, e com o início do horário eleitoral, a partir da sexta-feira, 26, a gente certamente vai ter impactos aí no que a gente tem visto nas fotografias de pesquisas eleitorais, Daniel. Perfeito, Marcelo. Deixa eu passar a palavra para o analista político da FSB, Alon Feuerwecker, para tentar entender exatamente o que esperar dessa dinâmica, dessa semana bastante importante que você já acabou de antecipar. Ou seja, todos os candidatos ganham uma dose relevante de exposição junto ao eleitorado, começando pelas sabatinas no Jornal Nacional, e então, sexta-feira, está oficialmente inaugurado os horários eleitorais gratuitos, inserções de peças na TV e no rádio. Como que isso pode jogar na dinâmica eleitoral, Alon? Trazendo aqui palavras do Marcelo, onde a gente já percebe o encurtamento da diferença dos dois líderes da pesquisa, e temos sinais aí para acreditar que essa disputa vai se dar cada vez mais acirrada. Como é que o início dessa semana, com esse aumento significativo da exposição dos candidatos juntos aos eleitores, pode mexer nesse tabuleiro, Alon? Bom, olá Daniel, olá Marcelo, olá você que está nos ouvindo, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Veja, tradicionalmente, esse horário eleitoral no rádio e na TV, tanto os programas eleitorais quanto as inserções, esse horário eleitoral tende a beneficiar em algum grau os incumbentes, seja o prefeito, o governador, o presidente da república, que estão no cargo. Por quê? Porque normalmente o ambiente de imprensa costuma ser um ambiente crítico, e no caso do presidente Bolsonaro tem sido um ambiente bastante crítico. E com o horário eleitoral, o governante que é candidato à reeleição, ele passa a ter um tempo para expor a visão dele sobre os acontecimentos e para expor o que o governo dele fez pela população. Então, a tradição é que o horário eleitoral, ele traga aí um certo crescimento da intenção de voto do incumbente, no caso da eleição presidencial, do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Daniel, tem duas variáveis aí que a gente vai ter de acompanhar para saber como é que vão evoluir. O Marcelo passou por elas, tocou nelas, e eu vou procurar reforçar esse aspecto. O primeiro é a rejeição. A gente vê que os números todos têm uma certa consistência. A diferença na intenção de voto entre o Lula e o Bolsonaro no primeiro turno é uma ordem de grandeza de 10%, está um pouco abaixo de 10%. No segundo turno, está um pouco acima, mas também não se afasta muito disso. E não é coincidência que essa diferença tenha a mesma ordem de grandeza da diferença das rejeições dos dois candidatos, que está aí na casa de 10 pontos percentuais. Então, a missão do Lula, digamos assim, nesse início de horário eleitoral e daqui até a eleição, faltam cerca de 40 dias para a eleição, é evitar que essa distância entre as rejeições, essa diferença entre as rejeições, se reduza. Porque é essa diferença entre as rejeições que está dando a ele, Lula, a vantagem no primeiro turno e a vantagem no segundo turno. E, portanto, a missão do presidente Bolsonaro é tentar diminuir essa diferença. Como é que ele pode diminuir essa diferença? Diminuindo a rejeição dele ou aumentando a rejeição ao Lula ou, de preferência, fazendo as duas coisas. Porque o cenário ótimo para o Bolsonaro é se ele conseguir trazer votos que hoje estão com o Lula para ele e Bolsonaro. O cenário bom para o Bolsonaro é se ele conseguir fazer uma parte do eleitorado do Lula desistir de votar no Lula, mesmo não decidindo votar nele e Bolsonaro. E o cenário ruim para o Bolsonaro é permanecer essa diferença de 10 pontos nas rejeições, que é o que está dando a vantagem para o Lula no primeiro e no segundo turno. Como é que isso vai se dar? Vai se dar, basicamente, por dois caminhos. O primeiro, a gente tem de ver, analisar e acompanhar qual vai ser o impacto da economia na eleição. A gente sabe, todos os sinais, inclusive a pesquisa mostra isso, que a percepção da população sobre a economia está melhorando rapidamente, especialmente em relação à inflação. Você tem vários dados econômicos que mostram uma melhora de cenário, tanto em termos de PIB, desemprego, a própria inflação. A dúvida é em que velocidade essa melhora da percepção de cenário vai se propagar para a avaliação de governo e da avaliação de governo para a intenção de voto. Porque isso não é automático. Quer dizer, a economia melhora, a avaliação de governo melhora e a intenção de voto no incumbente, no caso do presidente da República, também melhora. Mas isso não se dá a uma taxa de 100% e também não se dá instantaneamente. Então, a gente vai ter de analisar, observar e acompanhar as pesquisas. As próximas pesquisas vão ser muito importantes nesse sentido para saber quanto da melhora da percepção da economia impacta na avaliação de governo e o quanto que essas duas impactam na intenção de voto. A gente já viu, o Marcelo tocou nisso, nessa pesquisa, que começa a se sentir uma alteração eleitoral no público que recebe o Auxílio Brasil, que é um público que majoritariamente, até esmagadoramente, tende a votar no ex-presidente Lula e é estratégico para o presidente Bolsonaro reduzir a diferença dele em relação ao ex-presidente Lula nesse público. E existe um outro aspecto além da economia, vou encerrar aqui, Daniel, para completar o meu raciocínio, existe um outro aspecto além da economia, essa percepção da melhora na economia é algo que impacta mais na base da pirâmide social. No topo da pirâmide social, da classe média para cima, especialmente entre os setores mais intelectualizados e mais ligados no noticiário, dos grandes veículos de comunicação, você tem uma percepção de que o presidente Bolsonaro ele ameaça as instituições democráticas. Eu não estou discutindo aqui se essa percepção é justa ou não é justa, não é meu papel fazer juízo de valor. Eu estou falando de uma percepção que foi construída e que existe. E para reduzir a rejeição nesse público, também é estratégico para o presidente Bolsonaro que ele consiga, de alguma maneira, neutralizar essa percepção. Você tratou aí da entrevista do presidente Bolsonaro no Jornal Nacional, que vai ser hoje, dia 22, nós estamos gravando essa análise da pesquisa exatamente nesta segunda-feira, dia 22, e vai ser um momento muito importante para ver como é que o Bolsonaro consegue se colocar diante da pressão dos entrevistadores e diante do questionamento dos entrevistadores, que muito provavelmente, eu não tenho informação sobre isso, mas vai ser uma surpresa se não tocarem nessas questões relacionadas ao voto eletrônico, as palavras de ordem contra o Supremo Tribunal Federal, o TSE. Então, vamos ver como é que o Bolsonaro vai se posicionar. Mas, concordando aí com o Marcelo, a eleição está em aberto, o Lula é favorito no momento, esse favoritismo se deve ao diferencial das duas rejeições, o Bolsonaro tem de trabalhar para reduzir a rejeição dele na base da sociedade, capitalizando a melhora da percepção da economia, e tem, de alguma maneira, de neutralizar no topo da sociedade essa ideia de que ele é uma ameaça às instituições. É assim que eu estou vendo, Daniel, e obrigado pela oportunidade de comentar a pesquisa para você, para os clientes do BTG e para todo mundo que nos assiste. Alon, nós que agradecemos, obrigado, Alon, muito obrigado. Marcelo, fica aqui a grande expectativa para a próxima rodada, na próxima segunda-feira, onde a gente divulga a 11ª rodada da pesquisa BTG-FSB, com essa enorme expectativa do acirramento da disputa eleitoral e já digerindo esses efeitos aí de sabatina do Jornal Nacional e o início do horário eleitoral gratuito. Para você que não queira perder essa informação de qualidade, fica aqui o convite para se inscrever no canal, acionar no sininho, nos vemos na próxima segunda-feira, um grande abraço, uma excelente semana a todos. E aí E aí